Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje é dia de trazer para você as questões das dores no joelho. O quão possível é aliviar essas dores nos joelhos através da reflexologia podal, através da massagem nos pés. Já vamos começar a perguntar para você aqui, quem de vocês aqui, a dor que você tem no joelho, é uma dor que você bateu em algum lugar ou é uma dor que veio do nada? Comenta aqui para mim. Então assim, a dor no joelho é um dos principais problemas articulares que leva à busca por tratamento médico. Há inúmeras causas para esse problema. Os principais motivos das dores nas articulações do joelho são a sobrecarga. Então sobrecarga é uma questão física, está carregando muito peso. Primeiro estágio da dor, estresse e irritabilidade. É o primeiro estágio da doença. O segundo estágio da doença é nesse que a gente parou agora, que é a inflamação. E o terceiro estágio é a congestão. Se atentem no número dois, inflamação. Porque o corpo, ele está, depois da irritabilidade do estresse, ele começa a inflamar. E vai inflamar onde? As articulações. E aí vem as lesões por conta da inflamação. Então é muito comum que estas causas estejam combinadas, uma junto com a outra. Desculpe atrapalhar o seu vídeo, mas esta mensagem pode ser o que você precisa para superar os limites que as dores impõem na sua vida. Imagine um 2024 onde você se livra das dores físicas e das dores emocionais que te impedem de você conquistar a liberdade de ser quem você realmente é. Eu sou o professor Roberto Rodrigues. E no meu novo evento Viver Sem Dor, vou te mostrar como isso é possível. Esse evento 100% online, 100% gratuito, é a oportunidade de você aprender a ser terapeuta de si mesmo. Terapeuta de si mesma com 100% de confiança. Não perca esta chance. Inscreva-se agora clicando no link que está logo aqui na descrição e junte-se ao movimento. Hashtag supere a dor. Vamos fazer de 2024 o ano da superação e das novas conquistas. Te espero lá! Eu quero trazer para vocês duas questões da dor no joelho. A questão energética. Energeticamente, joelhos saudáveis estão relacionados com duas coisas. Primeiro, a flexibilidade. A flexibilidade de uma pessoa é a qualidade de compreender, de aceitar ou de assumir as opiniões e ideias ou pensamentos de outras pessoas. Normalmente, as pessoas flexíveis estão consideradas dóceis e diplomáticas. Uma pessoa dócil, por característica, ela não é estressada. Só pela flexibilidade, a gente já consegue eliminar muito a dor no joelho. Porque você já foi na raiz do problema. Tudo começou pelo estresse e pela irritabilidade. O estresse e a irritabilidade consomem o seu combustível. Como é o seu combustível? O seu combustível são as suas cartilagens. Então, o objetivo que é bloquear o efeito logo na raiz. De que jeito? Sendo uma pessoa flexível. E aí tem a outra questão que vem de encontro com a flexibilidade. É a humildade. A humildade é a capacidade que uma pessoa tem de perceber a si mesma. E levar em conta a necessidade e o bem-estar das pessoas com quem interage. Ao invés de focar simplesmente em si. Juntou flexibilidade e humildade? A tendência é você se tornar uma pessoa mais flexível. Ser uma pessoa flexível não é dizer sim para tudo. Flexibilidade não é isso. E aí, eu já vou trazer para vocês aqui um ponto para a gente massagear, para aliviar a dor no joelho. Mas antes de eu trazer essa parte prática para vocês, eu quero trazer para vocês da natureza. Na natureza, como existe uma simbologia muito grande com essa questão da flexibilidade e da não flexibilidade. Uma floresta com árvores. Vem uma tempestade. O que acontece numa tempestade e numa floresta? Vai se quebrar. Porque não é flexível. Então, peguem essa visão. Pensa nessa mesma ventania passando num bambuzal. O que é que vai acontecer com o bambuzal? Enverga, mas não quebra. Quem tem flexibilidade, quem tem humildade... Poxa, a tempestade está passando. Deixa a tempestade passar. Vai, tempestade. Na hora que a tempestade passar, eu me levanto de novo. Então, para nós que somos terapeutas, o broto de bambu, ele simboliza muito nós terapeutas. Sabia disso? Quem aqui é bambu e quem aqui é floresta? Vamos falar da reflexologia agora. Quando vocês forem fazer reflexologia num cliente seu e está com dor no joelho, eu tenho certeza que você vai lembrar dessa aula de hoje. Se o cliente tem dores nas articulações, você vai perceber na conversa terapêutica, dentro ali do estudo do cliente, você vai perceber que o seu cliente tem uma rigidez. Dores nas articulações é rigidez emocional. Vamos fazer aqui uma massagem nos pés para aliviar a dor no joelho. É o ponto do joelho. Para trabalhar a dor emocional causada, está gerando a dor no joelho, aí demanda de estudo do cliente, demanda sessões de atendimento. Mas eu vou passar para vocês aqui um ponto para que você faça a massagem no seu pé, dando uma atenção especial ao ponto do joelho. E certamente você vai ter aí um grande benefício. Então, o ponto do joelho, o pé está aqui, está vendo? Aqui tem o tornozelo, aqui o tornozelo e aqui o calcanhar. Meio do caminho, meio do caminho entre um lugar e outro é o ponto a ser massageado. Essa região aqui, região do joelho, você pode estender daqui até aqui assim, partindo daqui até aqui, você trabalha bem o ponto do joelho. Então, você pode pegar fazendo caminho de minhoca, está vendo a minhoquinha? A minhoquinha anda assim, né? Aquele passinho de minhoca, vem até aqui, massageia toda essa região aqui, fazendo esfregaços, tanto no pé direito, quanto no pé esquerdo. Uns dois minutinhos em cada pé, certamente você vai ter grandes melhores. Grande abraço, se você gostou, compartilha. Beijo no coração de vocês, vejo vocês na próxima semana. Tchau!